Ninguém me falou que a gente fica virgem de novo depois que o bebê nasce. Olá meninas, hoje eu vou falar pra vocês sobre o sexo após o parto. Será que dói? Quantos dias após o parto eu posso voltar a namorar? Vou te dar dicas pra você não sentir dor quando você voltar e as suas atividades de namoro. E também vou falar sobre um assunto pouco falado, pouco abordado. Meu marido não tem mais interesse em mim. O que eu faço? Quer saber? Vem comigo e assiste até o final. Muito bem, eu me chamo Thais Danatella e seja muito bem-vinda ao portal. O papo de hoje é um papo assim mais íntimo, é um papo assim de amiga pra amiga. Eu resolvi trazer e abordar esse assunto porque eu achei, na minha época do meu primeiro filho, eu achei poucas pessoas falavam sobre o assunto tão abertamente. Então aqui hoje eu vou trocar umas ideias aqui com vocês e vou te falar coisas que funcionaram pra mim e que você pode fazer aí pra não ser tão dolorido, sabe? A sua primeira relação após o partério. Meninas, eu me lembro até hoje do meu primeiro filho. Meu primeiro filho hoje está com 7 anos. Eu me lembro que o meu primeiro filho, gente, quando eu voltei pra ter relação, ninguém tinha me contado que o negócio doía tanto que a gente parecia que ficava virgem de novo. Gente, vocês não têm noção do tanto, tanto, tanto que doeu, no meu caso, tá? Gente, eu fui eu lá namorar, sabe? Voltei aos meus namoros. Mas na hora eu não consegui, gente, eu só fui conseguir mesmo efetivar o negócio, sabe? Umas quatro vezes depois de várias tentativas. Mas mesmo assim, depois de conseguir lá os finalmentes, eu ainda fiquei sentindo dor na relação durante um bom tempo depois, até as coisas voltarem ao normal. Mas eu vou explicar pra você por que que isso acontece na mulher. A mulher, ela tem muita oscilação hormonal, principalmente o aumento da prolactina. A prolactina é o hormônio que a mulher tem que faz com que ela produza leite. E quando esse hormônio aumenta, né, que é pra gente fazer a produção de leite, os hormônios do prazer, eles caem. E é isso que faz a mulher ficar tão seca. Ela fica sem lubrificação e também fica sem vontade de namorar. Gente, se você tá tendo muita vontade de namorar, ou se você teve durante o seu resguardo, seu puerpério, você me conta aqui embaixo. Porque acontece também de algumas mulheres terem mais vontade do que antes. Mas você me conta aqui embaixo. No meu caso, gente, eu não tinha vontade, ó, nenhuma, nenhuma, nenhuma de namorar. Por causa dessa toda a oscilação hormonal. Mas os homens não têm oscilação hormonal. Mas os homens não teve modificação no corpo, não cresceu barriga, não diminuiu barriga, não teve dor de parto, como a gente teve pras mulheres que teve parto normal. Quem teve cesarela também tem a recuperação da cirurgia. Os homens não passaram por nada disso. Então, eles devem estar muito, muito ansiosos pra voltar até a retomada aí dos namoros. Mas é compreensível que você não tenha vontade de namorar, até porque, gente, a gente tem um serzinho lindo ali, que é recém-nascido, e que depende 100% e exclusivamente da gente. A mãe, né? A gente que é mulher, que tem um lentinho ali pra ele. E é normal que a gente não tenha essa vontade toda de voltar aí pro namoro. Mas eu tenho umas dicas pra vocês, pra vocês fazerem, pra que quando você volta, quando você retomar aí seus namoros, pra que você não sinta tanta dor como eu senti da primeira. No meu primeiro eu senti muita dor, mas depois eu tive outros dois filhos que foi assim, ó, tranquilão, e aí eu não sofri nada pra poder voltar a ter as relações aí após o período do puerpério. Eu vou te dar algumas dicas que eu fiz e que funcionou comigo. Então, gente, a primeira dica, durante o seu resguardo, pras mulheres que teve parto normal, elas têm que aguardar um período de 30 dias. Pras mulheres que teve parto cesariana, são 45 dias. Durante esse período, você não pode ter relação sexual de penetração. mas, até mesmo pra evitar infecções, né, então não pode ter nem o vaginal e nem o anal, justamente pra evitar aí todas as infecções durante esse período, ok? Troca de carícias, que é muito importante, e aí você já vai se aproximando também aí do seu parceiro. Você pode se masturbar durante a quarentena, durante o período aí de puerpério. Por que que isso é tão importante? Por quê? Quando você se masturba, você vai começar a fazer com que a sua região íntima, a musculatura íntima, pra que ela volte a se exercitar. E aí, pra quando você voltar a namorar, aquela região já tá voltando ao normal, estando um pouco mais desenvolvida, ela não fica ali tão estática. Vocês podem, meninas, é fazer sexo oral, está liberado durante esse período aí do puerpério. Então você pode se masturbar, você pode sentir o orgasmo, e você também pode fazer o sexo oral. E uma dica valiosa pra quando você voltar a namorar, quando você for ter a sua primeira relação após o período do puerpério, após aí a quarentena, você usar um lubrificante. Pode ser um lubrificante à base de água, que você compra mesmo na farmácia, mas também pode ser, sabe o que? Um lubrificante natural, o óleo de coco. Tem a doutora Erika Mantelli, que ela fala de todos os benefícios que o óleo de coco tem ali pra região íntima. Então, você pode usar o óleo de coco sem problema nenhum pra poder fazer a lubrificação aí da sua primeira vez nessa retomada. Ah, e eu já ia me esquecendo. Quando você voltar a namorar e você tiver um orgasmo, é interessante que você esteja com um sutiante de amamentação e um absorvente para os seios. Por quê? Durante o orgasmo, pode ser que os seus seios jorrem leite. E não vai ficar legal, né? Jorrar leite lá no rosto do parceiro, ou no parceiro. Então, durante esse período aí, logo no iniciozinho, fica precavida, coloca o sutiantezinho de amamentação e um absorventezinho dentro. Porque seus peitos vão estar cheios, né? Você vai estar ali a todo vapor amamentando. Então, essa é uma dica bem legal aí que ninguém me deu e que eu tô te dando agora. O mais comum é que os homens estejam super ansiosos por este momento. Mas pode acontecer deles não estarem tão ansiosos assim. Alguns homens perdem o interesse pela mulher após os filhos. Após o nascimento dos filhos, logo ali no iniciozinho. Thaís, o meu marido não me quer mais. Thaís, o meu parceiro perdeu a vontade de ficar comigo após o nascimento do bebê. Tudo que eu tenho pra te falar é calma. Calma. Nesse momento, tanto você quanto o homem, vocês dois estão passando por transições. Antes era você, o seu parceiro. Agora, existe um bebezinho ali no meio. Pra cabeça do homem, isso é algo assim, muito desafiador. Por quê? É alguém que vai passar a depender dele também. As mulheres, elas entendem mais porque o corpo modificou. Ela já teve ali nove meses já mudando a cabecinha dela. Agora, o homem cai na real mesmo quando o bebê nasce. Então, ele não é mais um homem só. Agora, ele passa a ser pai. É muito divisor de águas para o homem. Essa é uma das coisas. A segunda coisa que pode ter acontecido é que se o homem te acompanhou durante todo o período ali do trabalho de parto, principalmente o parto normal, ele acompanhou todo aquele trabalho ali que não foi fácil, por isso que o nome é trabalho, né? Se ele te acompanhou ali, ele viu você sentindo aquelas dores, se ele viu o nascimento do bebê, ou se ele viu mesmo uma cesariana, viu a mulher passando por aquele momento de cirurgia, porque não é cirurgia tão simples, é uma cirurgia de médio porte. Então, se ele te acompanhou principalmente ali na hora do parto, pode ser que a cabecinha dele assim, sabe, tenha ligado a chave e ele possa te ver mais como uma figura materna e não mais como mulher. Mas, eu tenho algo bom pra te falar. Isso aconteceu e vai acontecer logo ali no iniciozinho. E também, eu tenho algo pra te falar que é muito importante. Se isso aconteceu, para de ficar só de camisola dentro de casa, para de ficar descabelada dentro de casa. Seu marido precisa, do seu marido ou seu companheiro, precisa começar a ver a mulher em você além de mãe. A mulher que ele conheceu antes, sabe, a mulher, aquela figura de mulher, pra ele voltar a ter mais desejo sexual, pra ele voltar a ver você o seu lado feminino. Com certeza, provavelmente, né, você tem alguma ajuda ou da sua mãe ou da sua sogra ou de alguma amiga. gente, a sua mãe, sua sogra ou alguém que possa te ajudar, não tem problema se ficar uma horinha com o bebê. Eu sei que isso é complicado de eu estar falando agora, principalmente pra uma mulher que acabou de ter um bebezinho que a gente gosta de ficar assim, né, bem grudadinho com o nosso pacotinho de amor, mas lembra que você ainda é você. Você é uma mulher. Antes de você ser mãe, você é uma mulher e a mulher precisa de cuidados. Tira esse tempinho, sabe, pra fazer sua unha, pra fazer o cabelo, pra ir voltando aquele momento mulher, porque você vai cuidar de você, da sua aparência, da sua autoestima e automaticamente o seu parceiro volta a ver aquele seu lado mulher. A dieta também é importante agora, porque o seu corpo todo modificou, né, então, não sai comendo todos os mundos, eu tô falando isso, mas eu sei que após o parto me dava muita, muita, muita vontade de comer e às vezes é porque a gente não engorda na gravidez, a gente engorda após o parto, né, pelo menos comigo foi assim, então não quero comer o mundo de uma vez, porque a gente também pode acabar engordando muito, então pra voltar o corpo, que era antes também, procura se alimentar de forma mais natural, com alimentos mais saudáveis, porque o seu corpo vai voltar a mais ao que era normal, você vai ficar de bem com você, você vai começar a se cuidar e automaticamente o seu parceiro também volta a te olhar como mulher, então, dê tempo ao tempo e não fique com caraminholas na cabeça achando que o seu parceiro deixou de te olhar, de te amar, então, são pequenas dicas que eu acho que vale a pena de uma mãe e mulher passar pra outra, coisas que a gente realmente passa ali no pós-parto, né, pra uma tá ajudando a outra. Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários se foi diferente com vocês, se foi tudo bem, na primeira vez após o parto, deixa aí que eu vou adorar saber, deixar aquele coração bem lindão lá no seu comentário, um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau! Tchau! Tchau,